Música Mesmo quando tudo perde um pouco mais de alma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou avançar A vida é tão cara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência O mundo vai girando cada vez mais feóis A gente espera do mundo, o mundo espera demais Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Ninguém quer saber Ninguém quer saber A vida é tão rara A vida é tão rara A vida é tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de alma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Ele é tão rara É tão rara A vida é tão rara A vida é tão rara A vida é tão rara Obrigado.